A CIDADE NO BRASIL 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 A gente morre da terra, não se levanta de amanhã A gente morre da terra, não se levanta de amanhã A gente morre da terra, não se levanta de amanhã A gente morre da terra, não se levanta de amanhã A gente morre da terra, não se levanta de amanhã A gente morre da terra, não se levanta de amanhã A gente morre da terra, não se levanta de amanhã A gente morre da terra, não se levanta de amanhã A gente morre da terra, não se levanta de amanhã A gente morre da terra, não se levanta de amanhã A gente morre da terra, não se levanta de amanhã A gente morre da terra, não se levanta de amanhã A gente morre da terra, não se levanta de amanhã A gente morre da terra, não se levanta de amanhã A gente morre da terra, não se levanta de amanhã A gente morre da terra, não se levanta de amanhã A gente morre da terra, não se levanta de amanhã A gente morre da terra, não se levanta de amanhã É o sangue da rua Meu camarada Bruno Cê é uma louva só de bagunça Eu acho que quero alguém Pra me render no sexo de história Eu vou te dizer, meu camarada E curando nem que o sangue Te avisando que tá creia Eu vou lá no samba do rádio Roda, Roda, Roda Roda, Roda, Roda Roda, Roda, Roda Roda, Roda, Roda Nunca ameu que a cidade Combeμέ no jornal da manhã AdAAAA radiando Mora na Móssa Nunca amei a cidade Combe bueno na mesa Pra saber que Aqui estou Pular num bade Chegou dos Cout funding Depois que vinha a guerra Lã considerada porий Cé счит Por quê? Minho meu parcero Eu digo… Mas chega na hora que não mora, gente no palco e nega Bota a roupa lá na rua na roça de graça Do cabaneiro da cidade, bota o de baral da manhã É sempre igual na roça de graça Bota a roupa lá na roça de graça Do cabaneiro da cidade, bota o de baral da manhã Mas a gente ainda ainda tem um marco Bota o de baral da manhã Dia de sozinha, bota o de baral da manhã Dia de sozinha, bota o de baral da manhã Quero ver você deixar o pão mais dancante Boa, eu tô na canção, que digo com parte carente, bote O do meu samba vai enxergar tudo, vem lá no cabarote Bota a roupa lá na roça de graça Nunca morrer na cidade, bota o de baral da manhã Bota a roupa lá na roça de graça Bota a roupa lá na roça de graça Nunca morrer na cidade, bota o de baral da manhã 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 Isso aqui é uma brincadeira Bota o de baral da manhã Bota o de baral da manhã Bota o de baral da manhã Dormindo até de novo estocada Bota o de baral da manhã 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 Olha aqui híiii Agora é meu amigo João, tu tá virando comediante Me preocupa de ver, amigo Comediante, meu amigo Eu não sou bota, cara Eu sou bota Isso ele que tá dizendo Comediante, cala seu Tenha tempo agora pra ser nossa Velha escuta, já morreu Vou responder agora O seu grande desaba Tu me respeita, seu João Eu tenho pegada de uma cara Eu não lipo, não tem nada a ver Divide o livro, mas eu continuo beleza Mas tudo que tá fora Olha só o tamanho da cabeça Olha aqui, e eu te falo Tenho uma centenha Pra te dar todos os brinquedos Paqueiro pra fome na estrela E comediante, meu amigo Isso é o maior F O brinquedo que ele faz É o tal do batman 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 É o que pode falar daqui no toque É o que ele faz É o que ele faz É o tal do batman É o que pode falar daqui no toque Mas agora eu vou falar e vou falar Parecendo uma troca Do brinquedo que eu vou falar daqui no toque É ae, meu camarada Bruno Escuta nessa história Ouvi você já ouviu falar Do batman da trono Olha aqui eu vou falar do batman da trono Ah, não vou ouvir, mas trabalhando de prazerra Eu só moro no caminho, só que a minha é pra mim Eu sou a terra, a minha é pra mim, não Olha na fila, a gente te preocupa, me compre um dezinho Botei a pipa no alto, tem mais que eu não vou fazer mais um sozinho Isso é o meu terreno, olha o que eu vou disparar Botei o filho lá no ar, eu sou o Matheus, foi pra voar Associa o meu dinheiro Eu sou o meu dinheiro Eu sou o meu dinheiro Eu sou o meu dinheiro